Para a gente mesmo, a parada gay começou na quinta-feira, com a nona edição do Flash, Festival Diversidade na Música, apresentado pelo fofo Daniel Peixoto. No palco, passaram Bandinha de Dadó, Multiplex, Madame Mim, Database, Tertini, Stop Playmoon e outras megas atrações. Enquanto isso, no palco 2, Fabi Lippo, DJ oficial da Crew e Rebel Digis, detonava com lives do próprio Daniel e da Barbarella. Mas, engraçado mesmo, era ver os bastidores do palco 1, onde as bees ensaiavam as megas coreografias, para o show de drag que começava às 8 horas e seria apresentado por Silvete Montilla e Greta Superstar. Enquanto isso, dando um rolé, encontramos com a Ami, um pouco perdida, um pouco debatida, um pouco colocada e um pouco fora de si. Mas, o que importa mesmo é que Ami arrasou na sua apresentação. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL